Não, não era pra ter feito isso Embaixo Cadê os? Calma Perdi, perdi, perdi Chorei, chorei para morrer mano Ai, escorreu Ai, escorreu Ai, para Para Ai, para Ai, tô chorando Ah Tá lá, tá lá Não tá lá não Acabou Da puta do caralho Caralho Ai, GG Ai, meu Deus Ai, mano Aquilo foi muito forte, mano Foi totalmente pra cima, mano Ai Ai